Pessoal, essa notícia aqui é muito interessante porque ela mostra como essa onda de lacração que tem por aí é um buraco sem fundo, não tem saída pra isso. Não adianta você tentar agradar esse pessoal, sempre eles vão querer mais. O caso aqui é de um café, que era um café, que as donas eram duas mulheres LGBT de cor e coisa e tal, então era um lugar muito inclusivo e coisa e tal, e acabou fechando porque os empregados do café acusaram elas de não quererem redistribuir a renda. Pois é, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você vê, o pessoal faz uma crítica enorme aí, exigindo mais inclusividade, exigindo que os lugares sejam mais amigáveis para o pessoal LGBT, para pessoas de cor e coisa e tal, mas é o que eu falo, ninguém tem dúvida que cada frente de negócio, cada bar, cada restaurante pode ter seu direcionamento para o público que for, eu acho isso extremamente importante na verdade, o ideal do mercado é esse, mas repara que quando você tende a entrar, uma coisa é você querer diversidade, isso o próprio mercado provê para você, mas quando você entra na onda do discurso inflamado, identitário, esquerdista, você se perde nisso daí, não tem jeito de você resolver esse tipo de coisa, por quê? Porque a esquerda fez a teoria crítica, ela tem por objetivo exatamente destruir toda e qualquer relação hierárquica na sociedade, então no final das contas, ela acaba sendo aplicada a ela mesma, ela acaba sendo autofágica, e no final das contas, nada sobrevive a isso, a ideia da teoria crítica é sempre ser crítico, você nunca vai aceitar, não importa o quanto lacrador seja a pessoa, seja o ambiente, sempre haverá motivos para crítica. Então, vamos entender o que aconteceu aqui, é um bar, um coffee shop na Filadélfia, chamado Minas World, Minas World porque o gato da dona chama-se Mina, ou a gata, deve ser uma gata, enfim, não sei, não vou presumir o gênero do gato da dona do negócio. O fato é, o lugar é, as donas são duas mulheres LGBT, negras, e fizeram um café que é extremamente aberto ao público LGBT, então extremamente inclusivo, a maior parte dos empregados também é da comunidade, eu acho ótimo isso, eu acho excelente esse tipo de coisa, eu acho que tem que ter mesmo bar para todo tipo de pessoa, onde as pessoas se sintam à vontade, eu sei que cada um vai gostar de um ambiente diferente, eu acho que é um erro você não aceitar determinadas pessoas em seu estabelecimento, afinal, um estabelecimento comercial, quanto mais gente frequentar, mais você lucra, mas é inegável que você acaba formando bares em que as pessoas se sentem mais confortáveis em determinado público, isso é natural, acontece no mercado, e ninguém se prejudica com isso, porque justamente o mercado garante que você vai ter uma diversidade de lugares para todas as pessoas, quem não vai no lugar A, vai no lugar B, e pronto, tudo resolvido. Pois bem, então estava indo muito bem o café, elas diziam que era o primeiro coffee shop de propriedade, e operado por pessoas queer, trans, de cor, e o bar foi dado nome devido ao gato delas, e coisa e tal, enfim, estava indo tudo muito bem, e em determinado momento começou a ter um problema com uma página no Instagram chamada Minas World Workers, ou seja, pessoas que trabalhavam no bar, começaram a reclamar que tinham que trabalhar muito, que as donas não distribuíam o valor e coisa e tal, aquela retórica comunista toda, e no final das contas, isso gerou uma pressão muito grande, por quê? Porque o público delas era justamente o público muito de esquerda, o público que é muito ligado a esse tipo de situação, então no final das contas começaram a perder público, porque as pessoas não queriam ir, porque estavam julgando que elas não eram lacradoras o suficiente, ou estariam tratando mal os funcionários, apesar de que a maior parte dos funcionários nunca reclamou, depois descobriram que, na verdade, era uma manipulação aquilo ali, mas essa página no Instagram acusava elas de manipulação, de abuso de poder, de exploração, anti-blackness, anti-pessoas de cor, hableísmo, que é contra pessoas com deficiência, alguma deficiência, enfim, criticaram pra caramba as pessoas, as donas do lugar, e daí os clientes ficaram sem jeito de ir, é o que eu falo pra vocês, a questão da lacração, essa visão da esquerda, da pauta identitária, ela é autofágica, ela não tem limite nunca, porque a teoria crítica visa sempre criticar, não importa, não existe um ponto que você possa fazer algo que agrade esse pessoal, o objetivo deles é sempre criticar, então nunca vai manter nada de pé, principalmente na esquerda, eles têm esse dom de quebrar as coisas, inclusive, na esquerda, e foi o que aconteceu, elas finalmente não conseguiram manter o lugar, tiveram que botar a venda, botaram a venda por 200 mil dólares, o local físico, que na verdade era de uma outra pessoa, na verdade era da mãe de uma das meninas, que era dona, e daí botaram tudo à venda, desistiram do bar, fecharam o bar e coisa e tal, e aí os funcionários fizeram um GoFundMe pra tentar comprar o lugar, tinham que arrecadar 200 mil dólares pra comprar o lugar, só conseguiram arrecadar 11 mil dólares, e daí desistiram e acabou, e não tem mais o bar, e agora o pessoal LGBT da região tem que procurar outro bar pra ir, porque esse bar acabou indo à falência, ou seja, o que mostra isso daqui é o ponto central da coisa, a propriedade privada é algo que é importantíssimo, você não consegue ter uma sociedade sem propriedade privada, elas têm o direito de ter o bar delas, de gerenciar esse bar da maneira que elas acharem melhor, no momento que você começa a questionar isso, você começa a quebrar essa parte da propriedade privada, você de fato deixa sem nenhuma situação, você não tem como comprar isso daí, quem é que vai comprar esse bar agora, quem que seria a pessoa que botaria dinheiro pra reabrir esse bar? É lógico que ninguém, você já sabe que vai ser criticado pelo mob, pela turba esquerdista lacradora lá, qualquer que seja a pessoa que esteja dirigindo aquilo ali, então isso acaba sendo autofágico, é o que eu falo, esse pessoal da lacração acaba destruindo a si mesmo, isso não é um problema que a gente deva perder nosso tempo com isso, teoria crítica marxista é ruim, é algo realmente terrível, mas que é autofágico, é algo que vai dar fim a si mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.